Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta, um setor estratégico para o país. A mineração é responsável direta pelos saldos positivos da balança comercial brasileira e fornece matéria-prima para uma infinidade de produtos. Isso quer dizer que acumular reservas minerais é acumular riqueza. Para conversar sobre esse e outros assuntos, eu recebo hoje no Brasil em Pauta o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Alexandre Vidigal, do Ministério de Minas e Energia. Boa noite, secretário. Boa noite, Paulo. Boa noite, Catiucia. E quem também está conosco nesse Brasil em Pauta é a apresentadora do repórter Brasil e jornalista aqui de Brasília, Catiucia Neri. Boa noite, Catiucia. Boa noite, Paulo. Boa noite, secretário Alexandre. É um prazer a gente estar aqui nessa conversa. Mais uma vez conosco. Secretário, como nós falamos aqui na abertura do programa, o setor de mineração é estratégico para o país e a gente vê isso na balança comercial brasileira. Dos três produtos que mais vendemos para o exterior, um deles é o minério de ferro. É isso, secretário? Exatamente. Os números da mineração no Brasil são muito expressivos e o saldo da balança comercial brasileira demonstra exatamente o que representa esse setor da economia nacional. Para você ter uma ideia, a balança comercial no ano passado brasileira teve um saldo positivo da ordem de 51 bilhões de dólares e o saldo da balança comercial mineral foi de 32 bilhões de dólares, ou seja, correspondente a 65% do que é o saldo da balança nacional brasileira. No primeiro trimestre agora, de 2020, o saldo nacional foi de 7,1 bilhão de dólares, 7,9 bilhões de dólares, enquanto que o saldo da atividade mineral foi de 10,6 bilhões. Ou seja, você vê que nós tivemos um saldo elevado da mineração e que isso permitiu que o saldo nacional fosse positivo. Lógico, é considerando que tantos outros setores tiveram mais importação do que exportação. Deixa eu falar aí desses dados do primeiro trimestre. Eu tenho aqui um dado que é de aumento de 15% na produção, que já colabora com esse superávit e a gente vê que é um setor realmente muito estratégico, que o senhor, antes da gente começar a conversar aqui, dizia que estava um pouco esquecido, né? Eu queria que o senhor falasse disso e dessa retomada, o que é que tem sido feito para esse setor tão importante para a economia aí deslanchar. O importante desse setor é que ele tem uma cadeia muito bem definida, que começa no conhecimento geológico, na pesquisa geológica e aí sim na atividade última do aproveitamento da lavra mineral. Então, quando a gente fala que o setor estava um pouco esquecido, é exatamente nessa primeira fase que é imprescindível, que é a do conhecimento geológico e quem faz isso é o Estado. Nós temos uma empresa estatal brasileira, a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil e que é exatamente responsável por esse conhecimento preliminar desse nosso patrimônio mineral. Conhecimento que vai dizer onde é que a gente pode explorar. Exatamente, que vai dizer o que é, tem capacidade potencial minerário ou não. E quando você entrega esse conhecimento à sociedade, aí os empreendedores surgem exatamente para dar continuidade às outras duas fases, que é a da pesquisa e a da lavra. Temos também outras questões relacionadas ao que a gente diz esquecimento, que é o próprio conhecimento da atividade mineral. Nós não tínhamos estudos de economia mineral, estamos fazendo isso agora. Projeções sobre o setor, as dificuldades, as zonalidades, essas questões, elas estavam sendo tratadas sim, mas pelo setor privado e não pelo Estado. E são dados e informações que o Estado é quem deve produzir, realizar, para que ele possa definir suas políticas públicas. Então, quando falamos que estava um pouco esquecido, é nesse contexto de coisas que deveriam estar sendo feitas e por razões as mais diversas não estavam. Para explorar minérios no Brasil, existe um direito minerário que é concedido do Estado para o setor privado. Esses direitos minerários também foram retomados no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu, pelo menos, dei uma olhada no site, nas informações do Ministério de Minas e Energia e vi que ganharam impulso essa cessão de direitos com o presidente Jair Bolsonaro, com esse mandato do presidente. Como é que está esse processo de ceder esses direitos de exploração de minérios no Brasil? Isso, digamos assim, é um estoque que o Estado brasileiro tinha. Então, em algum momento, se começou a pesquisa e isso foi abandonado. Em algum momento, se começou a lavra e isso, por algum motivo, se perdeu esse direito à lavra. Então, isso foi gerando um estoque de áreas com potencial minerário. Áreas da ordem de mais de 55 mil áreas que estavam na ANM paradas, aguardando para serem novamente destinadas ao empresariado, ao desenvolvimento do setor. O que nós fizemos, então, foi exatamente pegar todo esse quantitativo e disponibilizarmos ao mercado. Estamos aí, agora, no processo do terceiro ou quarto leilão, pela ANM e com pacotes muito bem definidos até o final do ano que vem, para que todo esse estoque se reverta à sociedade. Para você ter uma ideia, Paulo, a nossa área utilizável com mineração no país é de 0,67%. Dessas 50 e poucas mil áreas, e considerando-se uma relação de mil áreas pesquisadas para uma viável à mineração, então, esses 50 mil darão um impacto naquele 0,67% da ordem de 10%. Nós passaremos de 0,67% para 0,72%, 75% de área minerária no Brasil. E isso são, embora fracionalmente números muito pequenos, isso gera resultados exponenciais. Agora, vamos entender um pouquinho, né? Vamos. Por que é 0,7% de um território tão imenso? Por que a gente tem um número tão baixo? Ok. Bom, primeiro, aquilo que eu falava no início, que é a falta do conhecimento geológico. O Brasil, ele investe muito pouco, ele tem muito pouco dinheiro, o Estado brasileiro, para investir no conhecimento geológico, que é uma atividade muito cara. Então, você já não entrega à sociedade essa informação daquilo que é potencial geológico. Segundo, o segundo aspecto é das barreiras legais que nós temos no nosso território. que é de mais de 50%. Para você ter ideia, 16% do nosso território está em área de fronteira. A empresa internacional, ela não pode ter atividade nessa área. 13% terra indígena. Não pode ter mineração em área indígena. É proibido. A Constituição permite, mas até que haja regulamentação, não pode, é proibido. 9% é unidade de conservação. Nós temos cerca de 250 áreas de conservação, unidades, Brasil afora. E aí você considera município, estados e a própria União. Você tem os adensamentos populacionais urbanos. Então, você vê que em muito local que o Brasil teria uma grande capacidade de aproveitamento mineral, além dele não ter o conhecimento necessário, ele tem também, onde ter o conhecimento, muitas vezes uma barreira que impede esse crescimento. Mas nós temos uma agenda muito clara de crescimento quantitativo, qualitativo para o setor mineral brasileiro. E todas essas questões, todas essas nuances, a gente já tem definidas agendas e uma política muito específica para enfrentá-las. Uma delas, no caso, Catiú, pegando o gancho da sua pergunta, seria essa questão da exploração de minérios em terras indígenas. Como o senhor falou, a Constituição de 88, ela permite essa exploração, mas desde então não houve uma regulamentação. Por conta disso, o governo federal enviou um projeto de lei, no começo de 2020, ao Congresso Nacional, prevendo essa regulamentação da exploração de minérios em terras indígenas. Como é que vai funcionar essa exploração? Para o telespectador entender, tem muita polêmica em torno disso ainda, né? Importante sua pergunta, Paulo, porque esse é um tema que tem muito mais incompreensão do que propriamente um debate que eu diria esclarecedor. E por que incompreensão? Primeiro, falar em mineração em área indígena é identificar um aspecto de proibição temporal. Porque essa opção de ter mineração em área indígena, a sociedade brasileira fez em 1988. Está lá no artigo 176, parágrafo 3º, e 231, parágrafo 1º da Constituição, que autorizam a mineração em área indígena. Mas o que é que precisa? Precisa de uma lei específica. Então, o que é que nós apresentamos agora? Exatamente esse projeto de lei, né? E diga-se de passagem, é um projeto de lei meramente instrumental, é que vai dizer como essa autorização vai acontecer. Aprovado esse PL, que é o PL 191, não significa dizer que no dia seguinte já se tem mineração em área indígena. Não. É quase que uma lei de processo de como vai se realizar isso. Como se fosse um marco regulatório. É um marco regulatório. E ali você define efetivamente fluxos, procedimentos, tem que ouvir dessa forma, tem que se traduzir desse jeito. É isso que esse projeto de lei trata. E as incompreensões, elas vêm muito exatamente nesse contexto. O indígena não quer a mineração. Não é verdade. Muitos indígenas não querem mineração. O projeto de lei prevê ouvir os indígenas, né? Prevê, prevê. E que eles tenham alguns ganhos de royalties. Também, isso está previsto. Então, como muitos indígenas não querem mineração, muitos o querem. E como vai acontecer esse processo? Eles serão ouvidos. Eles serão ouvidos. Não significa dizer que a oitiva do índio, e se ele é contrário a essa atividade, automaticamente está proibida. A nossa Constituição não fala em anuência das comunidades indígenas. Mas veja você que interessante. No nosso projeto, embora a Constituição não diga isso, para o garimpo, para o garimpo, só poderá haver essa atividade com a anuência das comunidades indígenas. Para outras atividades de mineração de grande porte, eles serão ouvidos. Eles são contrários. Mas, num caso desse, o nosso projeto prevê que o presidente da República, para encaminhar a solicitação ao Congresso Nacional, para autorizar especificamente a mineração em determinada área, esse encaminhamento tem que ser justificado. No nosso projeto, é proibida a mineração em áreas isoladas, comunidades isoladas. O índio, o indígena terá direito ao royalty da produção, ele terá um percentual sobre aquela produção e ele terá também o direito a ser indenizado pelo uso fruto, pela perda do uso fruto da sua terra. E nós temos mais de 60 comunidades indígenas que já manifestaram expressamente apoio ao projeto de lei 191. E quanto à autonomia dos indígenas no meio dessa questão da mineração, ela, no seu ponto de vista, fica ferida, não? Não, não fica ferida exatamente por isso, porque você tem, primeiro, tem que considerar que o bem mineral não é um bem da comunidade indígena, é da sociedade. O subsolo é patrimônio da União. O que é que a Constituição estabelece do regime jurídico do índio? Preservando a sua cultura, preservando as suas tradições, mas ele como uso frutuário permanente do solo, do subsolo. Então, como é que você compatibiliza esse conflito? O subsolo é da sociedade, tem que ser explorado para gerar riqueza, mas o solo é de uso frutuário. Exatamente com isso, com essa possibilidade de se ouvir, se não estiver de acordo em se tratando de mineração, o Congresso, que é a casa, inclusive, representante dos indígenas, é quem vai dizer se vai ser possível a mineração. Veja que para cada área indígena onde venha a ter autorização para mineração, tem que ter uma manifestação explícita do Congresso Nacional. Não é o presidente, não é qualquer outra autoridade, o governo, que vai dizer que vai poder ter mineração aqui ou acolá. É o Congresso Nacional. Viu? Secretário, a conversa está ótima, esclarecedora. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com esse e outros temas. Está ok, está ótimo. Voltamos em instantes com o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Alexandre Vidigal, do Ministério de Minas e Energia. Não saia daí. De volta com o Brasil em pauta, o convidado é o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal. Secretário, agora vamos para o dia a dia das pessoas. Quer dizer, quando a gente pensa em minérios, a gente não está pensando em uma coisa que está fora da nossa realidade. Os minérios entram na composição de uma infinidade de produtos, ou seja, eles são essenciais para a sociedade também. Isso. Paulo, a sociedade atual já fez a opção pelo estilo de vida que quer ter. É um estilo tecnológico, é um estilo de bem-estar, com conforto, com tudo isso que nos rodeia. E para tudo isso que nós temos aqui, nós temos a presença do bem-mineral. Seja porque o bem-mineral, ele é um insumo à matéria-prima para produzir um equipamento eletrônico, seja porque nós tivemos um processo de industrialização para confeccionar uma roupa. Você teve o bem-mineral. Se você pegar um celular, nós hoje ele tem mais de 30 bens minerais. Desde bens minerais mais comuns, como o minério de ferro, até aqueles mais nobres, edifícios como o ouro. Então, essa opção, a não ser que a sociedade renuncie a esse estilo de vida, é impensável você vislumbrar a manutenção da sociedade nos modos atuais sem uma grande atividade de mineração. E mais do que isso, Paulo, olha que interessante, é, Tioce. Quando nós falamos em transição energética, quando nós falamos na necessidade de eliminação de carbono, redução, isso tudo nos foi deixado e proteger ações, nós só podemos alcançar essas metas com mineração. Porque alguns meios minerais muito específicos, como o lítio, como o vanádio, terras raras, é que viabilizam esses produtos altamente tecnológicos para movimentar a turbina eólica, as células fotovoltaicas da energia solar, das turbinas hidrelétricas, dos cabos de transmissão de energia, dos equipamentos eletrônicos, das baterias de carro, e aí entra o nióbio também. Então, não tem como se afastar dessa realidade do que é a mineração. Agora, vamos falar, o senhor falou aí de carbono, né? Eu me lembro da questão ambiental e dos desastres que a gente teve recentemente aqui no Brasil, Mariana, 2015, Brumadinho, 2019, e aí eu pergunto como está a fiscalização e como é que fica essa questão ambiental, porque gera muita preocupação especificamente depois dessas tragédias que a gente infelizmente viu acontecer no Brasil. A mineração vai conseguir, a gente vai conseguir deixar esses desastres para trás? Já estamos deixando, Catiúcio. Essa mineração que você se reporta, muito interessante também abordar isso, é a mineração do passado. É a mineração antiga. Uma mineração onde você construía barragens, diques de contenção de rejeitos, muitas vezes sem limite. A barragem amontante é aquela que vai acumulando dejetos como se fosse uma montanha? Isso, você vai fazendo o barreamento dela, né, por crescimento, né, vai subindo isso. E contra o nível da água. Exatamente, exatamente. Pressionando ali, fazendo aquela cavidade, fazendo um espaço para que o rejeito seja colocado ali. Um dos avanços que nós tivemos, proibiu-se no Brasil a possibilidade da barragem de altiamento amontante. O mundo tem. Não é uma barragem ultrapassada. O mundo inteiro tem, só o Chile que não tem, porque tem interferências de terremotos. O Brasil deixou de ter. Então, nós aprendemos muito com aquela situação. E a mineração hoje, ela é sustentável. Por quê? Porque hoje um projeto de mineração, um empreendimento de mineração, aqueles critérios que no passado eles eram, digamos assim, flexibilizados, né, deixados à margem, eles hoje têm toda uma tecnicidade, uma exigência que você não evolui no empreendimento minerário. Nós estamos falando de coisa recente, de três, quatro anos para cá, sem a atenção a esses aspectos. Tem um programa específico no Ministério de Minas e Energia para tratar dessa questão, não tem, secretário? Nós temos um comitê específico, formado por membros do Ministério e pela sociedade civil. Está ali presente a Associação Brasileira de Ciência, está ali presente o CREA. Entidades civis das mais diversas ordens que tratam com engenharia, com conhecimento científico estão nesse comitê que nós criamos no Ministério para acompanhar não só a legislação, mas aquilo que é de avanço tecnológico, aquilo que é de conhecimento nessa área de barragens. As barragens hoje, inclusive dos novos empreendimentos, já não são mais barragens em que você utiliza água. São barragens que a gente diz de acúmulo a seco. Já que o senhor estava falando de mineração do passado, do futuro, com mais fiscalização, novas tecnologias, vamos falar do nióbio, que é uma coisa que o presidente, é um minério que o presidente Jair Bolsonaro destaca muito no governo dele, que a gente pouco ouvia falar antes do presidente. Estamos conseguindo essa exploração, qual a importância do nióbio? Por que o destaque para esse mineral? O nióbio é o que nós podemos dizer de um metal nobre. Não porque não tem nióbio no mundo, tem muito nióbio pelo mundo, mas ele tem uma dificuldade da sua rentabilidade no aproveitamento. E o Brasil faz isso muito bem, porque o Brasil há mais de 60 anos, ele desenvolve a tecnologia do nióbio. Nós somos responsáveis hoje por mais de 90% do nióbio utilizado no mundo. O problema do nióbio é a demanda. O nióbio, 400 gramas de nióbio em uma tonelada de aço, você já tem um ganho de qualidade, seja quanto aos aspectos de durabilidade, flexibilidade, resistência muito grande. O nióbio está por aí, nossos carros têm nióbio, a ponte JK aqui em Brasília tem nióbio, mas você utiliza muito pouco nióbio e ele gera um grande resultado de aproveitamento. Então, o que se precisa criar? Demandas para o nióbio. É um metal nobre, muito caro, porque há um controle de mercado nisso, mas se você não tem uma demanda que justifique toda essa oferta, evidentemente aquilo não vai gerar a riqueza necessária. E tem mais, o nióbio é substituível por outros minerais também, como o vanádio, por exemplo. Então, nós temos que ter algum cuidado nessa política do nióbio, exatamente para não frustrar essa tecnologia que está sendo desenvolvida. O Brasil está à frente desse desenvolvimento. Nós estamos avançando muito bem naquilo que seria a bateria de nióbio. Não é de nióbio propriamente dita, componentes dela têm o nióbio. Para você ter uma ideia, as baterias que hoje conseguem o melhor rendimento e a melhor eficiência são essas que têm exatamente os acumuladores de nióbio, porque ela carrega em quatro minutos. O Brasil está desenvolvendo isso. Seguramente, dentro de cinco, seis anos, nós teremos uma grande capacidade de disponibilizar esse produto do mercado internacional. É um mercado que ainda vai render muito para a gente, se acredita. Para os celulares, né, que a gente usa diretamente. Cada vez uma bateria maior que a gente não quer. Há quatro minutos vai ser ótimo. O grande foco ainda é o lítio, nesses acumuladores de energia. E nós temos também uma política muito clara e específica para não apenas exportarmos o lítio, mas também para exportarmos aquilo que é um produto já transformado. Detalhe também, nós não exportamos o nióbio, o minério bruto, para o mundo. Nós exportamos o minério, o nióbio, que já passou por uma fase de processamento, que é o óxido de nióbio, dióxido de nióbio, o ferro nióbio. Ou seja, nós temos que afastar um pouco essa ideia de que o nosso nióbio é retirado daqui e levado para o mundo. Não. Ele tem uma certa industrialização aqui e com esse processamento em que ele é... agrega-se valor aqui. Queremos mais. Queremos não entregar não apenas esse agregado, mas um produto final feito no Brasil. E esse futuro da mineração no mundo e no Brasil, mas enfocando no Brasil, claro, ele aponta para quais outros caminhos, secretário? Hoje nós trabalhamos, está na nossa agenda também, de modo muito claro, que para o Brasil o futuro da mineração é a indústria mineral. É nós deixarmos sermos entregadores, fornecedores de commodities e exatamente passarmos a agregar no bem mineral, em toda a cadeia produtiva, até a entrega do mundo do produto final. A questão das baterias, a questão da eletromobilidade, né? Nós não precisamos... Continuar exportando a comode, a matéria-prima, mas também produtos industrializados. Também exportar o bem que vai produzir a bateria, mas exportar as baterias também. Esse é um foco muito relevante, que nós estamos definindo como pauta estratégica de governo, de política pública para o setor mineral. Tem a Agência Nacional de Mineração, que foi estruturada, não tem muito tempo, isso também vai ajudar esses projetos futuros. Em que a agência já está trabalhando? Eu acredito que dentro de três, quatro anos, termos uma Agência Nacional de Mineração modelo, porque um processo minerário no Brasil, desde quando o interessado pede ali o direito para minerar, até ele conseguir efetivamente minerar, nós estamos falando em 10, 12 anos de demora. É um absurdo. É muito tempo. O mundo hoje trabalha com uma defasagem de cerca de quatro anos, cinco anos, que é o modelo Austrália, o modelo Canadá. Mas nós temos condições de chegar, de avançar a tanto. Então, é esse o trabalho que nós estamos fazendo, com muito esforço. Isso demora, concurso público, orçamento, liberação, qualificação do servidor, mas nós estamos nesse caminho também. Agora, o senhor, aqui antes de começar o programa, a gente sempre bate um palco, conversa um pouquinho com o entrevistado. O senhor falou que a previsão de investimentos de 2021 a 2025 é de 40 bilhões de dólares no setor. Nós estimamos ser superior a 40 bilhões de dólares e quando nós assumimos o governo e que nós tínhamos a estimativa de 2018 a 2022, era de 17 bilhões. Hoje, então, de 2021 a 2025, passamos a 40 bilhões de dólares. Mais do que dobramos o interesse dos investidores na mineração do Brasil. E fizemos isso como? Com regras muito claras, com segurança jurídica e transparência. Nós acabamos de divulgar, em setembro do ano passado, a agenda da mineração no Brasil, que é o programa Mineração e Desenvolvimento, com 10 planos e 110 metros. Qualquer investidor em qualquer parte do mundo, do pequeno ao maior, se ele quiser saber como será a mineração no Brasil, ele tem aquilo como uma cartilha. Então, isso transmite confiança, transmite segurança. Em dois anos, nós temos conseguido dar essa mensagem, transmitir essa mensagem, esse recado ao mundo. E está aí o resultado, né? De 17 bilhões de dólares para mais de 40 bilhões de dólares. E confiança na economia é tudo, né? Sim, é verdade. É importante, inclusive, para esse momento de recuperação da pandemia, né? Com toda uma pauta regulatória, trabalhando com a NM, uma agência que funcione bem adequadamente, que fiscalize, que ande rápido, né? Então, isso tudo é um conjunto de ações que nos levam a esse número de precisos. E a gente disponibiliza agora aqui na tela, para quem está assistindo em casa, as redes sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram, aqui da Ministério Minas e Energia, para quem quiser mais informação poder acessar na internet. Saber um pouquinho mais dessa área tão interessante, né? Tão importante para a economia, né? Para o nosso dia a dia. Que é uma área que a gente vê também que ganhou protagonismo nesse governo do presidente Jair Bolsonaro. Pois é. Trabalhamos duro para isso, né? Hoje, o setor da mineração no Brasil representa algo em torno de 3% do PIB. Isso em estúdio recente que o IPEA acabou de nos encaminhar conhecimento que não se tinha. Você vê, a economia mineral não era estudada no setor. E nós, dentro de uma das nossas pautas, está exatamente esse conhecimento dessa atividade. O IPEA acabou de divulgar que o nosso setor da mineração no Brasil representa 3% da economia. É uma coisa monstruosa, né? Para um país que é a oitava, a décima economia do mundo. Nós estamos falando em... Que tem um PIB de quase 8 trilhões de reais por ano. Exatamente. Secretário, esclarecedor a entrevista. Muito obrigado. Já deixamos aqui o Ecatius, o convite para o senhor voltar e trazer mais informações, novidades. Claro, sempre as ordens. É um prazer, uma satisfação muito grande para a mineração. E eu costumo brincar com o senhor, a mineração não tem o problema da desinformação. Muito mais do que isso, ela sofre do problema da deformação do conhecimento. Há muita deformação de narrativa, de mensagens. E nós precisamos reconstruir isso, porque nós somos privilegiados em termos, no país, esse potencial minerário. E o Brasil em pauta é um espaço para isso. Exatamente. Volte quando o senhor quiser. Tá bom. Muito obrigado. Prazer em estar aqui com vocês. Cátius, muito obrigado mais uma vez aqui no Brasil em Pauta. O Brasil em Pauta recebeu, nesta edição, o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto